Música Tá ligado? É isso aí, estamos começando mais um programa Tá Ligado? Retornando aqui ao NIEC, pelo convite que eu recebi do Pedra, o diretor daqui E eu fiquei muito feliz, porque agora eu tô aqui, gente, com essa galera Olha o tanto de gente, palmas pra vocês Palmas pra vocês Esses são alunos professores Eu adorei esse termo, alunos professores Porque são alunos do curso normal E eu, pra falar a verdade, até falei pra eles anteriormente Sou uma apaixonada pela educação E sou uma incentivadora dessa inspiração Que é uma arte educar Então eu vim aqui com muita curiosidade E querendo entender como é que funciona esse curso A importância de se ter um curso assim O que que trouxe cada um aqui Né? Porque eu acho que não é fácil É uma profissão que não é fácil Ou é fácil? Alguém aqui discorda? Porque também é um programa muito aberto a isso Alguém acha... Alguém veio aqui porque pensou assim Ah, eu vou escolher uma profissão fácil Né? Vou fazer normal É fácil ser professor, educar... Alguém aqui pensou assim? Hein? Não? Então eu queria... Vamos ver... Quem tá com o microfone? Qual o seu nome? Ariadna Ariadna, tem quanto tempo? O curso tem quanto tempo, você sabe? Ele começou mais ou menos no meio de agosto Por volta do dia 15 Esse semestre é um curso super novo Estamos no primeiro período Todo mundo aqui tá no primeiro período? Sim E é quanto tempo que dura? Um ano e meio Um ano e meio Gente, um ano e meio... Eu tô fazendo uma pós de um ano e meio É um tempo intenso, mas que passa rápido Agora vocês podem até não perceber Mas quando chegar nessa época do ano que vem Vocês vão estar... Ah, meu Deus, já tá acabando E agora eu vou ser uma profissional Eu preciso trabalhar e dar o melhor de mim O que que te trouxe aqui, Ariadne? Bom, além da vontade de acrescentar alguma coisa no currículo Vontade de aprender, né? Porque aprender nunca é demais Aprender sempre é bom Você já tem alguma outra profissão? Não Então você queria essa vontade, assim? Queria De ter uma profissão? Queria Você vai atuar na sala de aula? Se Deus quiser É? Aham Ah, que bom, que bom Você parece que tá feliz aqui Tô, tô gostando muito do curso Tô adorando Que bom, que bom saber Bom, e você que tá ao lado? Qual o seu nome? Eu sou a Raquel de Carvalho Raquel Raquel, você, como todo mundo, começou agora em agosto Eu queria saber o que que te trouxe aqui Eu já queria desde que eu fiquei sabendo Que havia o curso no Polivalente, né? E eu não tive condições de fazer E agora que eu fiquei sabendo Através do meu esposo No último dia de inscrição Eu corri atrás e consegui Graças a Deus Como é que funcionou? É uma inscrição? Você tinha que fazer alguma prova? Sim, a gente fez primeiro uma inscrição Depois teve a prova seletiva Onde a gente conseguiria a pontuação Para conseguir estar fazendo a matrícula Entendi E você tem alguma outra profissão? Qual que era o seu dia a dia? Eu tenho uma profissão Sou manicure em casa Ah, e isso acaba te facilitando ou não? Pra você ter esse tempo? Ter esse horário pra vir? Eu tenho esse tempo Porque eu consigo fazer uma agenda Pra que isso aconteça Na parte da manhã Sou mãe, dona de casa E na parte da tarde Sou manicure Só que como segunda, terça e quarta São os dias melhores Pra eu estar fazendo, né? Eu vou estar fazendo estágio nesses dias Porque a gente tem que fazer um estágio também Ah, então peraí O estágio, ele acontece ao mesmo tempo que o curso? Sim Então se o curso é à noite Estágio a que horas? Aí cada aluno vai ver o horário melhor É adequado pra ele E alguém aqui trabalha de manhã e à tarde inteira Num lugar fixo? Você? Você não? Com chefe, assim? Não Não? Passa aqui pra ela Me explica direito Mas você tem que cumprir o horário? Sim O que você faz? Eu combinei com meu chefe Pra trabalhar Qual é a sua profissão? Eu cuido de uma instituição Cuida de uma igreja De uma igreja É, fico num período Manhã e tarde aberta Vai receber pessoas Que vai pra conversar E você tem esse horário? De manhã e de tarde? Sim Vem de lá direto pra cá? Com certeza E o estágio vai ser que horas? Pois é Eu faço a parte da manhã No meu trabalho Aliás, a parte da manhã eu faço meu estágio A parte da tarde eu faço meu trabalho Ah, então você pode Alguém que não pode Alguém que está preocupado Que não vai poder Fazer você Você trabalha em algum lugar fixo Tipo carteira assinada Essas coisas Qual o seu nome? Peraí, deixa eu pegar o microfone Senão a gente não O espectador não escuta seu nome A gente escuta, mas ele não Fala de novo seu nome Meu nome é Isabel Você tem qual profissão? Sou secretária de uma clínica E trabalho o dia todo E aí? Como é que você vai fazer? Então, a gente está Eu e o meu chefe Que na verdade são dois A gente está tentando aí Ver como é que vai adaptar Ou eu vou ter que Escolher dois dias Colocar uma pessoa pra trabalhar pra mim Porque é complicado Eu trabalho de oito a seis O estágio é quanto tempo de estágio? Até o final do ano 250 horas Até o final do ano que vem? Desse ano Mentira É bem que eu queria que fosse mentira Mas não é não Mas 250 horas são muitas horas, gente Quer dizer Claro que não muitas Porque são necessárias Mas pra gente se virar aí Não é nos 30? Verdade Nos 45 do segundo tempo Acabando o ano Pra cumprir tanta hora Todo mundo aqui está cumprindo? Já estão fazendo estágio? Tem alguém que já está fazendo estágio? Já? Quem está fazendo? Ah, então passa pra cá Que eu quero que vocês me contem Me conta Qual o seu nome? Maria Lúcia Maria Lúcia Você está fazendo estágio? Faço estágio Aonde? Como é que funciona? Belas Artes Na escola Belas Artes O que você está fazendo lá exatamente na prática? Por enquanto a gente está só observando Ah, sim Você fica como auxiliar do professor Você vai pra sala de aula Ver como que ele dá a aula Isso E está assustada? Não Não? Os alunos lá são tranquilos? São tranquilos Eu estou doida pra passar pra creche Pra hora de observar na creche, né? Ah, porque vocês passam por etapas? Isso Pode fazer um dia na creche Um dia na escola Entendi E aí um dia você vai chegar na creche Por que a creche pra você é mais interessante? Ah, eu gosto de crianças menores, né? Versário Então é isso que você pretende fazer Depois que você formar Se dedicar à creche Ah, que bacana E também se pudesse Crianças especiais Amo E aqui tem algum preparo? Como é que faz? O curso de um ano e meio Será que dá esse preparo? Para crianças especiais? Alguém tem uma opinião? Alguém sabe Será que dá? Porque você também pode correr atrás, né? Isso Por fora É meu sonho É mesmo? Que bacana Espero que você realize Obrigada Seu sonho Eu acho que só de você ter vontade Já é um passo Obrigada Obrigada a você Quem mais está fazendo estágio? Leila, está fazendo estágio Tá? Conta pra gente Eu estou fazendo estágio Na escola perto da minha casa Né? Luiz Antônio É... Eu preferi fazer lá Porque é um contato com a minha comunidade Né? Então, assim Eu já conheço as crianças E eu estou gostando muito Apesar que não é uma novidade pra mim Porque eu na minha adolescência Com 16 anos Eu trabalhei como monitora Na escola infantil Eu gostava muito Depois eu desviei Fui por outros caminhos E agora eu resolvi voltar E assim As crianças são muito verdadeiras É gratificante Quando você recebe um abraço Uma palavra de carinho De uma criança Porque é verdadeiro Então, eu acho que é a profissão certa Que eu escolhi Eu tive essa experiência Né? Busquei Estar fazendo curso Agora com a experiência do estágio Eu estou tendo certeza Que é realmente A profissão que eu quero Eu tenho certeza Eu tenho certeza Eu tenho certeza